A UFMG tem 90 anos, mas eu sou apenas a terceira mulher a ocupar o cargo de reitor da UFMG. Isso diz muito sobre a dinâmica das relações de gênero na nossa instituição e na academia de um modo geral. A importância desse congresso vem muito do fato de que ele foi concebido pelas próprias estudantes. Nós vivemos um momento de grande contradição, se por um lado hoje nós temos, essa questão ela é abordada, os estudantes falam sobre isso, nós temos também uma série de políticas públicas que tem sofrido retrocesso ao longo dos anos. Então essa discussão é muito importante nesse momento que nós vivemos. E a UFMG tem um papel importante que eu digo sempre que é de resistência, é de fazer essa reflexão crítica, é esse o papel de uma universidade pública. Hoje, no Brasil, em todas as áreas do conhecimento, a mulher já é metade da produção científica. Infelizmente, as mulheres não estão na liderança desses artigos e nas áreas exatas, esse percentual decai muito. Nós precisamos mudar isso, porque a gente quer uma ciência melhor. E o Brasil, como nenhum país do mundo, tem condições de fazer isso, porque hoje a gente tem já uma infraestrutura para o cuidado da família muito melhor que outros países. A ideia do evento surgiu depois de ver que em vários eventos científicos, às vezes esqueciam de convidar palestrantes mulheres, mesmo as muito renomadas na área, então, para evitar esse esquecimento e alertar sobre a, não é só a existência, mas sobre os trabalhos importantes que essas mulheres fazem. A presença da mulher em qualquer área, particularmente da ciência, torna a ciência mais eficiente. Porque os homens brancos, principalmente no hemisfério norte que dominam a ciência, não querem ouvir que eles precisam dar, sim, espaço, abrir mão do seu privilégio para que a gente tenha mais mulheres, para a gente ter um mundo melhor. São duas questões. Uma delas é o que eu chamo de distância entre nós. Nós não podemos nos esquecer que as mulheres são muitas. E elas são muito diferentes, mesmo por causa das diferentes constituintes de identidade. Em questão de raça, com relação à questão de classe, idade, áreas do conhecimento. Então, há uma gama variada de mulheres, nós não podemos esquecer disso. E a segunda questão é o que eu digo sempre, que é a falácia da diferença sexual. É claro que há diferenças biológicas entre homens e mulheres, mas nós não podemos usar essas supostas diferenças como algo naturalizado. As diferenças de gêneros, elas são culturais e elas são sociais. Nós precisamos estar atentos a essas questões.